Você é doida? Ele tá ali, ele vai ouvir a gente, sai... Para com isso, para com isso, para com isso, eu sou louca, olha lá, olha... Pode sair daqui, vai pra lá! Aê, parceiro! Já tô levando um pedacinho de bolo aí, hein? Você vai gostar, no capricho, hein? Aê, um bolinho de chocolate... Ô, rapaz, hein? Tem aqui um bolinho, eu gosto mesmo, hein? Esse tá bom, hein? Mas e aí? Você me chamou aqui, tenho certeza que não foi pra comer bolo, o que você quer? Eu queria te fazer um convite, cara. Um convite? É. O que você quer? Então, finalmente eu vou casar. Sério, cara? Sério. Parabéns, hein? Você merece mesmo, viu? E eu queria muito que você fosse meu padrinho de casamento. Padrinho de casamento? Sério. Poxa, é claro! É isso aí. Você é meu sócio, meu melhor amigo, cara. Claro, claro, com certeza! Tô muito feliz que você aceitou, cara. Beleza. Você é meu irmãozão do coração. Não, sabe que a gente tá junto. Se você precisar, você pode contar comigo. Estamos juntos sempre, cara. Eu tô muito feliz por você, cara. Você merece mesmo. E a Tamara é uma mulher incrível. Ah, muito obrigado, cara. Ô, amor, vem aqui! O Paulo aceitou o nosso convite! Ai, que bom, amor! Que ele aceitou! Ela aceitou! Dá um abraço aqui, Tamara! Oh, eu fico feliz! Ah, legal, cara. Eu fico muito feliz por vocês. Vocês se merecem! Como eu te disse, a Tamara é uma mulher incrível, cara. Você acertou na loteria! Sim, tô muito feliz! Amor, agora eu vou ter que conversar um assunto meio sério com ele. Você dá licença pra gente? Não, fiquem à vontade. Até mais, tá, Paulo? Tchau, tchau! Então, senta aí, cara. Mas fala aí, o que que tá pegando? Então, cara, é uma situação meio chata, sabe? Tá acontecendo uns probleminhas lá na empresa, uns probleminhas financeiro, e eu precisava de uma ajuda sua. Ué, mas eu não tô entendendo, Will. Você, como meu sócio, eu tô bem. Eu tô vendo que você tá bem pra caramba, que mó casão. Agora com o mulherão também, né? É, cara, mas as coisas não tá fáceis, não. O que que tá rolando? O que que você precisa? Então, eu precisava de uns 40, 50 mil emprestados. 40 mil? É, cara, as coisas não tão fáceis e... Meu... Ô, rapaz! Você é meu orgão. Acabei de esquecer. Eu tenho um compromisso urgente agora da empresa. A gente já conversa. Ó, não terminou a sua conversa, a gente fala depois, beleza? Não, cara, mas peraí, deixa eu terminar. Meu Deus, olha a fatura desse cartão. Colar de diamante. Meu Deus. Oi, amor. Oi, amor. Ai, queria te pedir uma coisinha. Fala, amor. O que que é? Eu vi essa bolsa. Olha que bolsa mais linda pra gente ir na festa no final de ano. Amor, você viu o valor dessa bolsa? Mas é que eu gosto, é que eu gostei. 15 mil reais, amor. Ah, eu para com isso. Vida, a gente precisa conversar sério. Ai, o que que foi agora dessa vez? Olha, a situação não tá boa e a gente vai ter que começar a economizar. Eu não aguento mais economia. Eu não aguento mais. Amor, não aguento economia querendo comprar uma bolsa de 15 mil. Olha aqui, você acabou de comprar um colar de diamante. Mas eu comprei porque eu preciso... E não tá aguentando economizar? Ai, mas olha, eu quero a bolsa, agora você já tá retirando. Mas, amor... Não, tira a mão de mim. Se você não vai me dar minha bolsa, também não dá. Vida, mas não faz assim, amor. Não, eu... A gente... Quando eu casei com você, eu deixei claro. Mas, amor... Eu só quero ficar com você. Se for pra ter uma vida saudável. E quando eu digo saudável, é dinheiro. Vida, é só momento. Eu casei com você porque você era rico. A gente precisa economizar. Não, não vem com economia pro meu lado. Eu não economizo. A gente tem que focar, amor, nas coisas importantes. Comida, entendeu? Coisa séria, amor. Não gastos agora. Coisa simples, você quer dizer? Passeios, viagens caras, colar de diamante, bolsa de 15 mil reais, assim. Não dá. Eu sou uma mulher cara e você sempre soube disso. Amor, eu acabei de dispensar da empregada. Pra poucos gastos. E quem que vai limpar essa casa? Você, amor. Eu não li, pô. É o seguinte. Quando eu casei com você, eu te disse que eu não lia. Amor, você não tá entendendo a gravidade da situação, amor. Que gravidade da situação? Se você quiser, a gente sente. Eu te explico. Mostro tudo as faturas. Deixa eu te explicar uma coisinha. Quem não tá entendendo a gravidade da situação é você. Se você quer ficar comigo, eu quero bolsa de 15 mil. Eu quero colar de diamantes. Eu quero uma vida com dinheiro. Porque senão eu tava com falta. Não, não vem falar comigo. Ou você me dá a minha bolsa ou eu não quero mais. Meu Deus. Essa mulher tá ficando doida. 15 mil reais numa bolsa? Oi, meu gato. Olha, acabei de chegar do shopping. Gastei horrores. Estou super disposta pra você. Vem aqui pra casa que eu tô sozinha. Pra gente aproveitar bastante. Tá, sou gostoso. E aí, Will? Cara, me desculpa ter saído daquele jeito, cara. Você me perdoa. Mas o que você tava falando mesmo? 40 mil que você precisa, parceiro. Pô, 40 mil é muito, hein, cara. O que tá acontecendo? É, cara. Tô precisando desse dinheiro. As coisas não tão fáceis. E eu tô muito endividado, cara. Will, é o seguinte, cara. Você sabe que você é meu melhor amigo. Eu empresto essa grana pra você. Eu só acho difícil, cara. Olha a casa que você tem. Sua casa é linda, velho. Sem contar que você é meu sócio. Ou seja, você ganha praticamente o que eu ganho. Se não, até mais, né? Porque você faz mais serviço ainda. E como que você tá nessa situação, cara? Você não vai entender, cara? As coisas não é como parece ser. E eu preciso também, além de pagar as dívidas, comprar um presente pra Tamara. Um presente? Mas que presente, cara, é esse? Que você precisa de 40 mil, cara. Ela me pediu uma bolsa de 15 mil reais. Uma bolsa? Poxa, Will. Por que Deus? Você já tentou conversar com ela, cara? Eu tentei conversar com ela. Não deu certo. Ela brigou comigo. Nossa, cara, meu. Você tem que ver, meu. Olha, é o seguinte, Will. Eu gosto muito de você. Eu tenho você como irmão. E eu vou te jogar real. Meu, essa mulherzinha não te merece, parceiro. Você é meu camarada e eu vou te jogar real. Ela é uma safada. O que é que você tá falando aí, Paulo? Ô, cara, e você vem falar da minha mulher na minha casa? Você não vai fazer nada pra me defender, amor? O que é isso? É muita cara de pau sua vir aqui falar mal de mim assim. A gente ia te chamar pra ser padrinho de casamento. Ah, você tá de sacanagem comigo. E eu sou sem vergonha, Tamara? Will, eu vou te provar, meu parceiro, que essa mulher não presta. Ó. Olha, acabei de chegar do shopping. Gastei horrores. Estou super disposta pra você. Tá vendo? Vem aqui pra casa que eu tô sozinha. A gente ia aproveitar bastante, tá? Sou gostoso. Viu? Falei pra você? Ela mandando áudio pra mim, se oferecendo pra mim. Pulando em cima de mim enquanto você tá fazendo café na cozinha, cara. Acordo, Will! Acorda! Eu não acredito, Tamara, que você fez isso comigo. É uma armação. Isso é mentira. Essa nem é minha voz. Você colocou alguém pra falar. E é isso? Eu não sei onde nem colocar a minha cara agora. Minha cara tá no chão. Pelo amor de Deus, amor. Ele tá querendo acabar com o nosso relacionamento. Tamara, que meu amigo. Para com isso. Você vai acreditar nele? Ao invés de acreditar em mim, fala você é o zapato. Ele tá me mostrando um áudio. Ele tá me mostrando um áudio. Eu não acredito. Como que você quer negar um áudio, Tamara? Essa voz parece com a minha, mas não com ele. Tamara, eu te amava. Não fui eu, não fui eu. A gente ia se casar, Tamara. Você faz uma coisa dessa comigo? Você tá feliz, Paulo? Tá feliz agora de acabar com o nosso casamento? Ele não é o errado. Você é que é errada, Tamara? Como que você fez uma coisa dessa comigo? Tamara, larga a mão de você ser vergonha, Will. Não perde tempo, não. Coloca essa zinha pra fora da tua casa. Essa moeda não merece essa casona que você fez pra ela, não, cara. Bota essa moeda pra correr. Mas é isso que eu vou fazer mesmo. Eu não quero mais você nessa casa. Para com isso, para com isso. Vai embora dessa casa. Por favor. Acabou pra nós. Eu te odeio, Paulo. Vai embora. Acredito nisso. Ô, amigo. Cara, Will, me desculpa pela situação. Não, nem colocar minha cara. Só que assim, cara, eu precisava te alertar. Essa mulher não presta pra nada, cara. Não, você foi certo. Eu que agradeço você por ter me alertado. Mano, a gente é parceiro. Amigo, a gente é sócio. Eu conheço você desde a infância. Eu não tinha mais cabeça pra ver você, cara, se endividando, se afundando em dívida pra uma mulherzinha que não presta. Meu. Oi, cara, eu não quero nem falar. Eu só tenho que te agradecer. Cara, eu não vou nem te contar mesmo. Se não fosse você, olha com quem eu ia ter casado. Eu não vou nem te contar, cara. Mas, ó, metade da firma tava pegando. Por isso que eu não aguentava mais, cara. Na boa, cara. Você, olha, é que você é um cara muito bom, cara. E as pessoas se aproveitam de você. Você não pode. Você tem que... Ô, cara, ó, depois dessa, dá uma melhorada. Comece a enxergar como as pessoas são cruéis, cara. Nunca mais, nunca mais isso vai acontecer. Você é muito bom, cara. Eu tenho certeza que você vai arrumar alguém muito bom. E eu ainda vou ser padrinho de casamento seu, dessa pessoa maravilhosa que você vai arrumar. Isso aí, meu, cara. Melhor amigo. Isso aí, tamo junto, cara. Tamo junto.